Quase três anos depois do crime que vitimou Sibeli de Paula Silveira, de 31 anos, a mãe dela nos recebeu na casa em que a bancária morava com o marido. A saudade sufoca e o sentimento de que até hoje a justiça não foi feita, maltrata ainda mais. É muito difícil porque além de tudo que a gente já passou, tem a sensação de que até hoje a pessoa está de boa, está com a vida normal, e a gente esperando uma resposta e as leis são muito demoradas. Não temos uma resposta ainda, não tem uma punição, não tem ainda uma sentença, não tem nada. E isso deixa a gente muito angustiado. No começo, o caso foi tratado como latrocínio. Foi no dia 30 de novembro de 2015. Sibeli estava pedalando com o marido na estrada para a abadia de Goiás. Quando foi abordada por dois homens e um deles, Pedro Henrique Domingos de Jesus, na época com 18 anos, atirou contra a cabeça dela. Os bandidos não levaram a bicicleta. Um ano e oito meses depois, a polícia revelou uma reviravolta. Eduardo de Oliveira Francisco, o marido de Sibeli, teria contratado Pedro Henrique para matar a bancária. Em momento nenhum ele arrependeu para poder falar, ô, peraí, eu estou fazendo uma coisa errada, cadê o amor? Ele é um monstro quem faz uma coisa dessa. A necessidade de se criar uma lei específica para punir aquele assassino de uma mulher vem disso mesmo. Da condição de uma pessoa que ao invés de proteger, mata. E muitos questionaram essa necessidade de se criar o feminicídio. Mas teve mesmo que acontecer porque muitas vezes o agressor lá no tribunal, enquanto era julgado, aproveitava das brechas da lei. E muitas vezes ele era enquadrado apenas em homicídio simples, em que a pena é bem menor. Faltava ali um diferencial para fazer com que a pessoa que mata uma mulher fosse realmente punida. Quem comete feminicídio pode pegar até 30 anos de prisão. A pena é de 12 a 13 anos a mais de reclusão do que o homicídio simples. Pelo crime de homicídio, cabe fiança. Já feminicídio, não. O crime é hediondo quando é bárbaro, cruel. E na maioria dos casos, o agressor é parceiro da vítima. Foi também o caso da advogada de 29 anos, Tatiane Spitzner, que morreu após cair do quarto andar de um prédio no Paraná. A suspeita da polícia é que o marido dela, Luiz Felipe Manweiler, tenha jogado a mulher pela sacada do apartamento. Antes da morte, câmeras de circuito registraram a vítima sendo golpeada e tentando fugir do agressor. E, infelizmente, casos de feminicídio têm aumentado. Estatísticas mostram que a cada dia, 12 mulheres são mortas no Brasil. Em Goiás, os dados também são alarmantes. No ano de 2016, foram registrados 17 casos. Já em 2017, 31. 82% a mais. Até chegar no júri, isso já passou muito tempo. Enquanto isso, é fácil cair no esquecimento. Só que para a gente que sofre as consequências, não tem como cair no esquecimento.